O Conselho Curador do FGTS aprovou um investimento de R$ 326 bilhões até 2025. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a aplicação dos recursos do FGTS para os próximos quatro anos. E para falar desse tema, nós trouxemos uma pequena arte aqui que foi feita pela nossa equipe de produção. Na reunião da semana passada do Conselho Curador do FGTS, então, foi liberada a aplicação de R$ 326 bilhões. Sendo que o grande carro-chefe desse recurso, ou seja, a área principal de aplicação, será o financiamento de novas residências, que ficará com em torno de R$ 278 bilhões. Então, pela nossa arte, vocês podem ver aqui, esses recursos, R$ 326 bilhões, vão ser voltados para habitação, saneamento básico e infraestrutura, sendo que a habitação ficou com a maior parte. E, em função disso, espera-se o financiamento de cerca de R$ 2,5 milhões de residências pelo programa Casa Verde Amarelo. Então, com esse financiamento, vai ser possível reduzir substancialmente o déficit habitacional no Brasil, que é estimado em mais de R$ 5 milhões de residências. Além disso, cerca de R$ 56 milhões de brasileiros serão beneficiados com obra de saneamento. E, para este fim, foi reservado cerca de R$ 19,7 bilhões, apenas para aplicação de saneamento, contra, como nós vimos, R$ 278 bilhões para residências, mais R$ 34 bilhões para reduzir prestações, como espécie de um subsídio para aqueles que ganham até R$ 4 mil. E, finalmente, não menos importante, nós teremos a geração esperada de R$ 7,4 milhões de empregos, de novos postos de trabalho, em função desses investimentos, que vão ser abertos, não apenas no setor de construção civil, mas em toda a economia, pelo que nós chamamos de efeito multiplicador. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.